Música Bem, estamos de volta com você nessa manhã Nós vamos agora ler esses pedidos Vamos orar com cada um aqui A pastora Lúcia, ela é de São Luís Maranhão Ela pede oração de agradecimento Pela cirurgia que ela fez Pois ela pediu oração aqui Nós oramos na semana passada E tudo correu bem, glórias a Deus Deus deu vitória para ela Parabéns, Deus te abençoe Pastora Lúcia, nós vamos orar hoje também Pela Ingrid, que agradece a Deus pelo programa Pois tem sido muito edificada Com as administrações E diz que ama a pastora Raquel Obrigada Ingrid pelo carinho E recebo o nosso abraço Também, tá bom? Vamos orar pela Sueli Amaral Pela Sua Saúde em geral Vamos orar também pelo Jorge Lá do Rio de Janeiro Pede oração pela Sua Saúde também Está com problemas de pressão alta E também pelos seus familiares Pela Cleide, o Ronaldo A Amy Vitória Por todos os seus familiares Raimundo Pede oração pela Sua Saúde Que ele não precisa fazer cirurgia Que ele não precisa passar por ela Porque ele sente muitas dores Vamos orar por você Querido Raimundo Souza Para Jesus te curar A Jane, ela é da Bahia Pede pelo seu esposo Pelos seus filhos A Beatriz O Gleidson O Wesley E pela sua vida espiritual E também por uma causa judicial Vamos orar com a Isabel Pelo seu filho Alexandre Para Jesus libertar o Alexandre das drogas Vamos orar também Pela libertação do Daniel Que também está precisando de ser Liberto, né? Das drogas Da bebida E vamos orar por essa família Quem pede é a Sônia De Angra dos Reis Vamos orar também Com a Cândida Aqui de Manaus Com a oração Para que venha Uma porta de emprego Salvação Libertação também Da sua filha Zirlane Ela impede também Pela libertação Da sua irmã Giovana Vamos orar também Para a Silvia Pela vida dela O seu pai Jonas Que sofreu um AVC Para Jesus tocar nele Luzinete Pela sua filha Beatriz Está com uma causa aqui Um problema muito sério De queda de cabelo Vamos orar por ela Vamos orar também Pela Maria De Angra dos Reis Parabeniza o programa E ora também Pede oração Pela sua irmã Cristina E pelo esposo Sidney E pelo filho Tiago Que mora em Goiânia Por cura e libertação Silene aqui de Manaus Pela sua saúde Pede que o Senhor Venha curá-la De dores que ela sente Ela é telespectadora Assídua E tem o desejo De conhecê-la Pessoalmente Essa semana Eu vou dizer para você Onde eu estarei agora Fregando Nesse final de semana Pensar que você pode ir lá E a gente pode se conhecer Está bom Estarei ministrando Em várias igrejas Nesse final de semana Roselina Costa Ela também pede oração Ela é aqui de Manaus Pela vida espiritual E pelo seu casamento E Graciela Santos Pela vida espiritual Está certo? Eu vou passar para você Silene O próximo local Onde estarei Para a gente Quem sabe se conhecer Está bom? Ou você pode vir aqui também Para Boas Novas Aqui de Manaus Vamos orar então Por todos aqui Em nome de Jesus Pai Nós oramos pela vida Da Jane Pai Nós oramos Pelas suas causas Nós colocamos ela Diante de Ti Senhor De igual modo A Ingrid Pai E a pastora Lúcia E a Sueli Amaral Pai E o Raimundo Souza E o Jorge Do Rio de Janeiro Pai São causas Dificuldades Senhor Venha curar Aqueles que estão enfermos Pai Traz o Deus que cura Nós pedimos agora Em nome de Jesus Que não precise Passar por cirurgia E aquele que está Com problemas de pressão alta Tu venhas tocar Esse que está passando Por Senhor Essa dificuldade No âmbito de saúde No geral Que Tu venhas também Tocar no Teu Filho Pai Nós oramos Senhor Pelos filhos da Jane Pai Nós oramos Senhor Pela O filho da Isabel Senhor Pelos filhos da Sônia Colocamos o Alexandre Nas Tuas mãos O Daniel O Diego Senhor Venha trazer libertação Na vida A vida da Zirlane Também Que é filha Nós oramos hoje também Senhor Pela Beatriz Que é filha Oramos por este Pai Que teve o AVC Senhor Toca na vida De cada um Cada necessidade Daqueles que estão enfermos Venha curar Venha libertar Aqueles que precisam De libertação E despertamento Na vida espiritual Da Graciela Também da Rosélia Da Roselina Senhor Pelo seu casamento Da Silene Senhor Pela sua saúde Pela Maria Senhor Pelas suas causas Senhor Nós colocamos Cada um Diante de Ti Venha libertar Senhor Os que estão Cativos Por vícios Por tristeza Por depressão Por angústia Venha curar Os que estão enfermos Venha Senhor Abre portas de emprego Venha lutar Causas judiciais Senhor Venha restaurar Casamentos Venha fortalecer Corações É o que nós Suplicamos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus E para nós Que somos igreja Tua Senhor Concede-nos Unidade e paz É o que pedimos Em nome de Jesus Amém 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 Fiquem na paz E até nosso próximo programa Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim